Hoje estamos à conversa com o achista natural do Recife, mas com uma pontinha de sangue luso, Ciro Cruz. Olá, Ciro. Olá, Mário. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Vamos saber o teu percurso e vamos pôr a curiosidade aqui a andar. Nasceste no Recife, Brasil. Nasci em Recife. Mas o teu pai é português. Meu pai é de Lisboa. É de Lisboa. De Alfana. Então, e como é que ele foi parar o Brasil? Ele foi estudar para ser seminarista, para ser padre. E no meio do caminho ele conheceu a minha mãe e desistiu. Desistiu, desistiu. É uma família de músicos? Sim. O meu irmão é músico, é baterista. Eu tenho uma sobrinha que é pianista profissional no Canadá também. Ela vive lá já há alguns anos. A minha filha é cantora, vive em São Paulo, na Lívia Cruz. E já tem uma carreira já bastante consolidada em São Paulo. Eu acho que eu me lembro. Mas o seu pai e a mãe não? Não, não. O meu pai era professor. Professor de matemática, de química, não tem nada a ver com música. É curioso porque nós vamos encontrando muitos músicos que, normalmente, ou do lado da mãe, ou do lado do pai, ou até dos dois, têm esse género que passa a seguir. Lembras-te, tens ideia, quando é que começaste a interessar-te pela música? Lembro. Isso faz muito tempo. Eu comecei a ver uns programas de televisão sobre música. Os primeiros videoclipes, se calhar, produzidos. E passavam muitos vídeos dos Pink Floyd e desse pessoal dessa época, Led Zeppelin. E eu via muito aquilo e ficava fascinado com aquilo. Queria comprar uma guitarra, queria ter uma guitarra. E foi aí que despertou o interesse pela música. E lembras-te como é que começaste? E se terias o quê? 12, 13, 14 anos? Ah, tínhamos 15 anos. E começaste por aulas? Foi autodidata? Não, comecei na escola, no colégio onde eu estudava, que aconteceu um festival de música e nós, em nossa turma, resolvemos fazer uma banda para entrar no festival. Tudo autodidata? É, foi aí que começou mesmo a... Já agora, para nos situarmos, Recife, mais ou menos, no Brasil, situa-se onde? Recife é no Nordeste do Brasil. No Nordeste. É. A partir daí, desse concurso, com se calhar 15, 16 anos, como é que foi o teu... E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar, comprei uma guitarra para mim, meu pai me ajudou a comprar. E eu comecei a estudar no Conservatório de Recife. E... Mas eu não estudei muito por muito tempo, porque eu queria tocar contrabaixo. E era muito concorrido o curso, e acabou que eu desisti. E a partir daí, eu comecei a tocar com muitos músicos de Recife, muitas bandas, muitos artistas. Comecei a fazer uma carreira quase profissional em Recife, foi quando eu pensei em mudar para o Rio de Janeiro. Com que idade é que era isso? Eu só tinha uns 18, 19 anos. Ok. Já tocava muito. E esse primeiro contacto com gente profissional, de concertos, etc., são músicos... Músicos profissionais. Profissionais e conhecidos, ou nós não conhecemos cá? Sim, eu toquei muito tempo numa banda, que era a Banda de Pau e Corda. Eu toquei... Eles tinham muitos discos, na altura que eu entrei, já tinha uns 3 ou 4 LPs, e eu gravei mais uns 2. E foi durante esse percurso com essa banda que eu resolvi mudar para o Rio. Que eu achava que eu já tinha capacidade de... Era isso que eu ia perguntar, como é que estavam as tuas capacidades... É, quando a gente é jovem, a gente não tem medo, não é? Eu achava que eu tinha capacidade. E fui para o Rio de Janeiro, competi com as feras de lá. Em contraste dificuldades. É, posso dizer que eu passei um ano sem tocar no meu baixo. Só à procura de um trabalho, eu não conseguia. Era muito difícil, foi muito difícil. Mas consegui. Mas tiveste que melhorar, de alguma maneira, as tuas capacidades... Não, não, isso foi gradual. Eu acho que, como músico, eu fui preparado. O problema é o de sempre, são os contatos. Se chegar a uma cidade como o Rio de Janeiro, que é gigante, não conhece ninguém... Mas a curiosidade que eu tenho aí é... O teu desenvolvimento com o instrumento, propriamente dito, foi sempre autodidata? Com o baixo elétrico foi. Foi? Sempre autodidata. E em altura nenhuma, no teu percurso, tiveste necessidade de... De deixar de ser autodidata e estudar de uma maneira diferente? Tive, mas eu não... Eu estudava muito sozinho, né? Comprava muitos vídeos, na altura vi HS ainda, e... Vi aqueles vídeos pra frente e pra trás, várias vezes por dia. Estudava, sei lá, seis horas, oito horas por dia. Técnica. Me trancava no quarto, estudava, porque eu... Eu via que tinha um grande percurso pela frente, tinha muita gente boa. E eu tinha que melhorar e eu... Foi o que eu fiz. Mas foi mesmo sozinho. E ao fim desse ano? No Rio de Janeiro? Ao fim desse ano, eu fui a um concerto... Num parque, que se chamava Parque da Catacumba, no Rio de Janeiro. Onde havia muitos festivais de jazz. E havia um baixista, que eu era fã, sempre fui fã, que era o Nico Assumpção. Era um monstro, e... Nesse dia, estava o Nico Assumpção, estava a tocar naquele palco. E eu fui pra ver o Nico, né? Estava ali, dei olhos no Nico Assumpção pra aprender alguma coisa, pra... E no meio da segunda música, partiu a corda do baixo do Nico. A corda sol, que é mais fininha. E foi uma frustração, porque ele não tinha uma corda reserva. Ele não tinha. Os Rhodes estavam ali, procurando uma corda e tal. Falei, pô, vim pro show do Nico e... E ele vai tocar com três cordas a partir de agora? Não, eu vou dar um jeito nisso. Aí dei a volta por trás do palco. E vi a corda partida. Encontrei essa corda. E eu, em Recife, a gente tinha poucos recursos. A gente tinha essa habilidade de emendar a corda, de restaurar a corda. E eu vi que a corda do baixo do Nico tinha jeito. Dava pra voltar a tocar. Então, enquanto ele tocava lá uma ou duas músicas, eu tava a desfazer a corda. E refiz a parte que tava partida. E chamei o Rhodes. Falei, olha, fala pro Nico que eu consertei a corda dele. Ele pode voltar a tocar com a corda dele. O Rhodes olhou pra mim, assim, achou estranho. Mas pegou na corda e levou. E o Nico pôs no baixo. Conseguiu, afinou o baixo. E perguntou, quem é que fez isso? Ele disse, olha, foi aquele rapaz ali. Aí o Nico me chamou pro palco. Assisti o show do lado do Nico. Ele nem sabia que eu era baixista. Nem me conhecia do lado nenhum. Assisti o concerto todo ao lado do Nico. No final do concerto, fomos pro camarim. Eu disse, olha, eu sou de Recife, tô aqui, sou baixista. E foi o meu primeiro contato. Foi com o Nico Assunção. E ele passou a me telefonar e indicar pra algumas coisas. E comecei, assim, devagarinho. Há sempre, nestas coisas dos percursos musicais, há sempre uma pontinha de sorte. Exatamente. Para além das oito horas de trabalho por dia em casa. Pois é. Há sempre aquela pontinha que é necessária. E fiz amizade com o Nico, que era simplesmente o baixista número um do Rio de Janeiro. Sempre envergaste-te muito, logo de início, pela área do jazz. Não, nem por isso. Não? Não, não. Eu sempre gostei muito de fusão. Eu ouvia muito Jalouco Ponti, ouvia muito Madensk e Marta Inhudo, eu ouvia... Não era bem jazz, assim, mas eu gostava de... Sim, tem que ter uma base. Ver os grandes baixistas que tocavam... E estamos a falar no Rio de Janeiro, estavas por tua conta, ou... Por minha conta. Por tua conta. Isto, também para nos situarmos, já estávamos quase no início dos anos 80. É, anos 80. Exatamente. E aí, com esse toque? É, aí tive outra sorte, que eu fui um pessoal, uma banda de Recife gravar no Rio de Janeiro, e eu ajudei a produzir o álbum, e fomos, na altura, para o programa da Xuxa, lançar esse álbum. E nos bastidores da TV Globo, eu encontrei com um grande guitarrista brasileiro, que é de Recife, que o nome artístico dele é Robertinho de Recife. Tocou com a Gal Costa, tocou com grandes músicos, grandes artistas, Fagner. E nos corredores ali da TV Globo, eu disse, olha, eu sou de Recife, meu nome é Ciro e tal, me chamo Ciro, sou baixista ali. Eu disse, olha, já ouvi falar de ti. Um grande amigo meu lá de Recife disse que tu estavas aqui no Rio, mas eu não sabia como te encontrar. E, a partir desse encontro também, ele me colocou numa banda que eu passei dez anos, que foi acompanhar o cantor, que é o Fagner, Raimundo Fagner. Fagner, sim. Que é um grande cantor até hoje no Brasil. Então, assim, é sorte, mas a pessoa tem que estar preparada. Claro. E eu, quando fui para o ensaio do Fagner, se eu não estivesse preparado, era só um ensaio e chamavam outro. Para nós nos situarmos, o Fagner tocava que estilo? Ele toca música popular brasileira, toca baião, toca balada. Música do Nordeste. Música do Nordeste, é. Ele era parceiro da Mercedes Sosa, cantor argentino, e o Paco de Lucia, às vezes fazia participação nos concertos do Fagner. Tínhamos uma equipe de futebol onde o Paco de Lucia fazia parte do... Ele estava sempre no Rio para jogar futebol conosco e tal. Então, o Fagner também me levou para muitos bons trabalhos. Também jogavas futebol? Sim. Todos. Todos. Entretanto, por essa altura, fizeste trabalhos paralelos ainda no Rio de Janeiro. Sim. Toquei no Rio de Janeiro com... Das bandas que eu tenho alguma referência, os Black Rio... É, o Ed Mota. Ed Mota. Passei muito tempo com o Ed Mota. Cláudio Zolli. Gravei com muita gente, sabe? Elba Ramalho, com... Até com a Sandy Júnior, com o Netinho, esse povo todo eu gravei. Fizeste muito mais trabalho de estúdio com essa gente do que propriamente tocar com eles ao vivo. É, porque eu sempre passei muito tempo com os artistas. Eu passei 10 anos com o Fagner. Com o Gabriel Pensador, eu passei uns 12 anos. Quando eu entrei na banda do Gabriel, eu entrei na banda do Gabriel em... em 1997, 96, e até hoje eu toco com o Gabriel. Eventualmente ele vem e diz, olha, eu não vou levar a baixista dessa vez, vamos lá, vamos. São muitos anos que eu tive fiel ali àqueles artistas e... Mas eu sempre fiz algumas coisas. Agora, o que é engraçado é que ainda no Brasil o teu percurso é coincidente com alguma participação em bandas com música do Nordeste, como conforme estavas a dizer, mas depois tens o Gabriel Pensador. Pois é. Por exemplo, aos Black Rio, que já não têm... o Gabriel eu conheci numa situação também... Eu fui tocar no lançamento de um dos álbuns do Djavan. E... era uma festa onde o guitarrista do Djavan é o filho dele, o Max Viana. Eu tinha uma banda com o Max. E nessa festa o... o Djavan resolveu me convidar para tocar dois temas com ele no lançamento do álbum. E nessa festa estava o Gabriel. O Gabriel gostou muito e um dia eu estava a correr ali em Panema, ouvir música e tal. Por acaso estava a tocar o Gabriel no rádio e ele horas depois telefonou para mim e disse assim, aqui é o Gabriel e tal. Queria que fizesse parte da banda, a gente vai começar uma turnê. Eu, claro que sim. Achava que era uma coisa que ia durar pouco, uma turnê e durou 12 anos. Passei 12 anos com ele. Para mudar os estilos musicais e já vamos já vamos à tua música. Tens algo, fazes algum trabalho específico para para passares do Nordeste para o Funk para o Jazz? Não, eu foi simplesmente ouvir muita música, sabe? Ouvir, ouvir muito, ouvir muito. Sempre ouvir muito. Hoje em dia eu nem ouço tanto. Tem dias que eu nem ligo o aparelho de som em casa, nem ouço música. É porque curiosamente eu vou-me adiantar um bocadinho, curiosamente. vens, o teu contacto com Portugal, vai lá o primeiro contacto que eu tenho a ideia, é com a banda da Marisa Lys. Sim, Dona Maria. Dona Maria. Que tem uma base de, é um pop, mas tem uma base de fado. É. Não é? E depois, em sequência disso, tocaste com a Marisa? Toquei com a Marisa. Fizeste uma parte de uma turnê em 2012, talvez. É, 2012, 2013, exatamente. Uma parte de uma turnê, da Marisa Lys. Carminho, está aboído. Já toquei com a Carminho, já toquei com a Raquel Tavares. Raquel Tavares. Tu fado, como é que o brasileiro do Nordeste... Olha, é assim, é aquela coisa de ouvir, ouvir e tentar absorver, assim, eu não sou um baixista como o Marino. O Marino é o melhor baixista de fado de Portugal, se calhar do mundo. Mas eu faço, eu consigo, sabe? Porque eu ouço muito, eu tenho técnica e estudo e... Tem a ver com trabalho e estudo também. É, ninguém, ninguém... Se não disser que tem um brasileiro ali no meio da banda da Marisa, que tinha um brasileiro na banda da Marisa, eu passava ali para o português na boa, tranquilo. Então, a Marisa fazia questão, pelo menos o que eu ouvi dizer, tinha no baixo o brasileiro. Exatamente. Também, talvez, para se desculpar por não estar tão perfeito assim, as malhas de fado, eu acho. Em 2005, resolveste mesmo vir para Portugal? Sim. Por causa do contacto que tinhas mais estreito com os de Ana Maria, talvez? É, eu... Essa coisa da violência no Brasil sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Eu já tinha... Eu já tinha saído do Brasil uma vez. Eu fui... Acho que fui em 99. Fui para os Estados Unidos. fui tentar a carreira de músico nos Estados Unidos e passei dois anos entre Milwaukee e Chicago. Mas nos Estados Unidos é muito complicado a questão de ficar legal no país, né? É muito difícil. Já nessa altura? É, era muito difícil. Na altura, era mais fácil. Era o Bill Clinton, o presidente, era tudo muito mais fácil. Eu entrava nos Estados Unidos, ninguém perguntava nada. Entrava e saía. Não havia essa coisa do terrorismo, como... Já havia, mas não como hoje em dia. E eu passei dois anos nos Estados Unidos justamente porque eu já estava um pouco cansado da violência, do medo, do estresse. Depois dos Estados Unidos eu voltei para o Rio e aconteceram coisas e eu conheci o pessoal, mas não foi só porque eu conheci o pessoal de Dona Maria. Eu vinha muito para Portugal com o Gabriel. Nós, às vezes, às vezes passávamos 30, 40 dias aqui. e eu comecei a perceber como é que funcionava o país e comecei a gostar. Meu pai daqui, já tem essa raiz. E aquela coisa de andar na rua sem medo e sem preocupação, eu comecei a amadurecer e daí quando surgiu o contato com os de Dona Maria, que na altura nem era Dona Maria, era o X.L. Femme, que nós tocavamos nos Templários toda segunda-feira. era uma banda de covers, mas eram os mesmos dos de Dona Maria, inclusive a Marisa. E quando surgiu esse contato e eles me convidaram para vir gravar o primeiro álbum, eu saí do Rio exclusivamente para gravar com eles aqui. Eu pensei, olha, é agora, eu vou ficar por aqui, não volto mais. Estava com o Gabriel no meio de uma turnê, pedi desculpas e disse, olha, eu vou ficar em Portugal, não volto mais. e tal. No Rio de Janeiro, isso mesmo na altura era perigoso para a tua vida social normal ou também como músico? Não, era a vida social, como músico não. Não. Como músico, às vezes, era perigoso quando nós voltávamos para o Rio de autocarro em madrugada e tínhamos que passar pela Avenida Brasil, que era um estresse. nós víamos de tudo, bandidos, com armas. Mas nos concertos ao Rio não tens nenhum episódio pior? Já tivemos assim, fizemos concertos em favelas que tinham muitos bandidos armados, mas eram convidados vip da situação, não havia perigo. Mas víamos, muita coisa que dava mesmo medo. Eu sei que gravaste, entretanto, com, trabalhaste de perto com, por exemplo, Stuart Copeland. Sim. Tive essa sorte. O recente desaparecido Delmar Brown, por exemplo, com o Sting, com o Peter Gabriel. Sim. Que tipo de trabalho foi na altura que estiveste nos Estados Unidos que fizeste trabalhar? Nos Estados Unidos eu toquei com Howard Levy, que é do Bella Fleck. da banda Bella Fleck. Eu estava em Milwaukee e o telefone tocou para fazer uma gravação de um artista que precisava de um brasileiro que tocasse bem em samba, um baixista. E eu me lembro até na altura que estava nevando muito, 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 e ainda era uma hora de viagem da minha casa para Chicago. E eu quase que recusei. Falei, não, acho que eu não vou. Está nevando muito, é perigoso. aí um amigo meu disse, pô, estás aqui para isso. Te convidam para fazer uma gravação. Arrisca, vai embora. Eu peguei no carro e fui e era o Howard Levy que toca harmônica nos Belaflec e piano com Paquito de Rivera. Ele era um monstro, tinha que ganhar vários grêmios e eu conheci o Howard em Chicago, mas já estava perto da altura de eu voltar para o Brasil, já queria voltar para o Brasil. Então, o que é que eu fiz? Levei o Howard para o Brasil. Nós fizemos dois concertos no Rio, dois em São Paulo e a partir daí começou, criei um link nos Estados Unidos que enquanto eu vivi lá eu não tive oportunidade de criar. Eu já estava no Rio e já fazia muitos contatos com o Howard, com outros amigos dele que iam para o Rio tocar comigo. Tipo, olha, vou só, prepara uma banda para mim aí que eu vou tocar e foi assim. A atividade cultural no Rio continua, sempre foi, pelo menos, a ideia que nós temos aqui que é uma atividade cultural boa. Muito forte. Continua assim? Continua assim. Acabou de abrir agora o Blue Note no Rio. Sim. Quer dizer, tem muitos concertos, muita diversidade, muitos artistas bons, muitos músicos. Lá é, a competição é dura. Mas aquela tertúlia que existe com a bossa nova e tal, isso perdeu-se um bocadinho. Olha, perdeu-se, eu acho que na mídia, na televisão. Hoje em dia o que faz sucesso é outro tipo de música, mas eu acho que aquele pessoal que faz bossa nova continua lá nos seus redutos, continua a compor, continua a fazer, estão a dar continuidade ao movimento da bossa nova, de certeza, absoluta. Só que não tem mais tanta exposição, assim, talvez, do meu ponto de vista. Comparando essa música feita no espaço cultural brasileiro e a música feita no espaço cultural aqui de Portugal, vês grandes diferenças? Sim, muita. Muita diferença. Na tua opinião, quais são? Olha, assim, eu acho que em Portugal tinha que se dar um passo que ainda não foi dado, que é realmente profissionalizar o músico. No Brasil, uma pessoa não consegue trabalhar como músico se não tiver a carta de condução de músico, que é a carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. A pessoa tocar profissionalmente tem que tirar essa licença, que é submetida a um teste, um teste teórico, um teste prático. E tem uma comissão que avalia e diz, não, esse aí pode tocar. E depois tu tens que fazer parte de um sindicato dos músicos. Estás protegido por um cachê mínimo, existe uma tabela de cachês para gravação, para concertos ao vivo, para ensaio. Então, quem entra para a música realmente é músico profissional. Eu acho que é o que falta aqui. E isso já existe há muito tempo? Há muito tempo. Para tu terem uma ideia, eu vivi uma greve de músicos. Greve de músicos de estúdio. Por menos que X ninguém grava. Na altura que só se gravava se fosse nenhum estúdio. Hoje em dia, qualquer um grava em casa. fazia. Mas nessa altura o estúdio ainda tinha muita força. Eram aquelas fitas de duas polegadas, aqueles gravadores. Então, os músicos profissionais fizeram a greve para elevar o cachê de gravação. Então, a diferença eu acho que é basicamente essa, sabe? Eu tenho uma sala de ensaio que a procura é a partir das sete horas, das dezenove horas. Antes, o pessoal está a trabalhar no banco, está a trabalhar na clínica, está... mas de qualquer maneira, sim, mas de qualquer maneira, cá em Portugal já tocaste e interagiste sendo em estúdio ou não, ao vivo, ao vivo também com bastante gente, com músicos top, cá, o Iveloso, o Zé Cispecive Soul, por exemplo. Isso é gente que trabalha exclusivamente para a música. Sim, sim. Não estou a dizer que são todos. Estou a dizer que a diferença para mim que é mais notória mesmo, que que deixa, em minha opinião, o Portugal um pouquinho atrás do Brasil. Mas não achas que agora, nesta última fase da música portuguesa, a coisa dê um salto? São coisas diferentes. Se a gente falar artisticamente, aqui tem grandes artistas, grandes cantores, mas a nível de músico, músico profissional, é que eu acho que podia dar um passinho à frente, em minha opinião. Tem muitos bons músicos, mas não tantos como no Brasil. tudo bem, a proporção é outra, o Brasil tem milhões de habitantes, 200, 300 milhões de habitantes, mas não é isso, é que a profissão aqui ainda não é levada muito a sério, é a profissão músico. A pessoa tem a sorte de ser um artista bem sucedido, também é uma questão de sorte aqui, como em todo lugar no mundo. Claro, e depois ainda por cima, a juntar isso, os músicos, funciona-se numa base um bocadinho de freelancer, não é? Há outros músicos que fazem isso também, e nos últimos tempos se depararam-se, para além de mais produto final, para o público, também se depararam com a diferença dos suportes serem suportes decolecionáveis, como os CDs e os vinis, para agora os novos suportes digitais, o que é que tu achas disso? Olha, eu sei que acompanhas a evolução, não é? Não tem como negar isso, não é? Pois não, não. E não tem como lutar contra isso. Há aquele romantismo do vinil, de ter o vinil, de ter o CD, eu gosto disso. Por mim, continuaria dessa forma, mas já não, é do volta daça. Tem que seguir em frente e acompanhar a tecnologia, não tem jeito. Eu faço os CDs físicos até mais por prazer de poder fazer um concerto e ter uma pessoa que queira comprar um CD ou outro, porque essa coisa do download só é muito, sabe? Pois não sei qual é a tua sensação. Eu, a minha, por exemplo, pessoal, é que se formos só para a divulgação digital, pede-se aquele prazer que algumas pessoas têm do colecionar. Exatamente. Do ter estar aqui? Tem que ter o teu outro carro. Exatamente. Não é? É. E, portanto, isso é capaz de fazer alguma diferença? É, nos Estados Unidos tem um movimento grande agora do vinil. Os artistas lá todos lançam o vinil. Mas aqui, por exemplo, em Portugal não tem nem fábrica. Onde eu fabricava os meus CDs, a fábrica fechou. Eu tive que arranjar uma maneira com outra pessoa de fabricar esse meu último CD, porque já não havia mais onde fabricar o CD. E muito menos vinil. Só que nos Estados Unidos aquela potência toda com a indústria da música é uma coisa gigante, né? Então, eles conseguem manter ainda... É uma boa altura para falarmos dos teus trabalhos porque resolves-te fazer trabalhos de autor há relativamente pouco tempo. Sim. A partir de 2013 eu nunca tinha feito. Eu já tinha gravado para outros artistas seguramente mais de 120 álbuns. Eu já tinha tocado para outras pessoas. Eu estou a falar de 120 porque eu não quero exagerar, mas é o que eu tenho em casa comigo. Guardado, eu tenho mais de 120 álbuns que eu gravei, mas meu eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Eu acompanhei relativamente de perto. Não sei se isso também serviu. foi um polo que serviu para dar-os esse passo, mas tiveste que fazer aí uma luta em termos de saúde um bocadinho complicada. Pois é. E eu acho que a coisa se sobrepôs um bocadinho uma coisa com a outra. Foi. Eu, quando... em 2013 eu estava a acabar essa mini turnê que eu fiz com a Marisa, estava a fazer outras coisas, tocar com outros artistas, estava com a Edmota, eu ia fazer uma turnê com a Edmota na Europa, tinha... no Japão também, tudo marcado, e um dia eu... me senti mal em casa, fui ao hospital, como já... todos nós já fomos tantas vezes, para ver o que é que se passa, só que quando eu fui, eu não voltei. Eu fiquei internado, ninguém sabia exatamente o que era, e depois de uma semana veio o diagnóstico de uma leucemia. E aí veio tudo... tudo veio abaixo.